Graça e paz, povo amado de Deus, vamos estar levando mais uma palavra, aleluia, glória, 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 seja dada ao Santo Nome do Eterno, né? Glória a Deus, aleluia, e a palavra para hoje, meus irmãos, aleluia, santo, santo é o nome do Senhor na minha e na tua vida, glória, glória a Deus, Santo, santo é o Senhor, glória, glória a Deus, Deus te abençoe aí, meu irmão, minha irmã, do outro lado, que Deus cubra de bênçãos a tua vida, Santo, santo é o nome do Senhor, como é bom, né? Como é bom servir ao Senhor, glória, glória, glória a Deus, eita glória, santo é o nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, palavra para hoje, nesse versículo aqui, palavra sagrada, a Bíblia, onde está a palavra, está em 1 Samuel, 1 Samuel, glória, glória a Deus, Santo é o nome do Senhor, 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 20, eita glória, onde o título fala assim, glória a Deus, nasce Samuel e é consagrado a Deus, glória, glória a Deus. Todos sabemos na passagem da Bíblia, meus irmãos, que Samuel é filho, né? De uma senhora a qual não poderia dar filho, e ela clamou ao Senhor, né? E ela prometeu aquele filho ao Senhor, se ela pudesse gerar no seu ventre, e o Senhor assim concedeu o pedido daquela mulher que intercedeu perante o Senhor. O que é que tu estás passando, que tu não estás conseguindo? Se você interceder e você consagrar o teu pedido ao Senhor, o Senhor assim te ouvirá, e vai, aleluia, te abençoar com essa grande vitória, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, que fala assim, ó, E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, e teve um filho, e o chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, glória, glória a Deus. Versículo 21, fala assim, e subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Glória, glória a Deus, né? Santo, santo é o nome do Senhor. Versículo 22, continuando, fala, Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Ou seja, né? Aleluia, glória a Deus. Ela estava afirmando que no momento certo, aleluia, Ela ia cumprir o seu voto, com a palavra que ela teve com o Senhor, porque o Senhor concedeu a ela. Portanto, aleluia, glória a Deus, se tu tem um pedido para fazer para com o Senhor, Essa palavra serve para mim, e para você. Se você tem um pedido para com o Senhor, consagra ao Senhor o teu pedido. Mas como é que eu vou consagrar? Dando graças a Deus, fazendo um propósito, e reconhecendo que só Ele é o Senhor, e que só Ele tudo pode. Glória, glória a Deus. Então, se tu estás passando por uma enfermidade, se tu estás passando por uma dificuldade no desemprego, Seja qual for a tua situação, consagra ao Senhor, intercede, e o Senhor assim te ouvirá. Porque um coração quebrantado, um filho, quando busca o Pai, o Senhor jamais o lançará fora. O Senhor te receberá de braços abertos, seja qual for a tua situação. O primeiro passo que temos que dar é, aleluia, reconhecer que só Ele é o Senhor, e que só Ele tudo pode, na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E dá graças a Deus que o Senhor assim vai atender o teu pedido. Que está escrito na palavra, Ana era infértil, ela não poderia gerar filhos, mas ela consagrou, pediu, que se o Senhor concedesse um filho a ela, ela sim, glória, glória a Deus, entregaria a Ele ao Senhor, para que o Senhor usasse Ele como foi, né? A gente todos sabemos que Samuel foi um grande profeta na palavra do Senhor, a qual ele levou. E ele, aleluia, serviu ao Senhor por toda a sua vida, né? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã e do outro lado, que fica com esta palavra forte para hoje. Deus te abençoe e até o próximo versículo da palavra santa do Senhor.